Um salve para o Fernando Alves, um salve para o Urso Amazon Oficial, um salve para o Max Gamer, um salve para o Brian. No vídeo de hoje, irei falar sobre os maiores perigos aqui no Survival Craft. Então, bora lá então, mostrar então os maiores perigos do jogo. Caverna. Caverna, aqui na caverna, é um dos maiores perigos do jogo. Sim. Então, nunca entre na caverna sem armadura. Toda vez que você for entrar na caverna, tem que ter armadura. Pode ser armadura de... De madeira aqui, ó. Pode ser de madeira, pode ser de cobre. Beleza? Tem que ter armadura. Nunca entre na caverna sem armadura. Porque a caverna é muito perigosa, galera. Então, esse aqui já é um perigo, né? Porque dentro da caverna você pode encontrar animais como urso, jaguar, leopardo, leão. E... E é muito difícil você conseguir tentar sair dessa. Então, só com armadura para poder te proteger. Porque os animais, eles vão atacar. E principalmente se for à noite, galera. E o outro perigo da caverna é você encontrar buracos. Sim. Tome muito cuidado, então, com os buracos que você encontrar na caverna. Porque os buracos, eles são muito fundos. Então, eu vou baixar aqui um buraco. Aqui, galera. Eles são muito fundos. E se você for tentar pular, você pode morrer aqui de queda. Porque é muito alto. A altura é grande aqui. E, mano, você vai acabar morrendo na hora se você é pular. Então, você tem que saber pular aqui. Ou você colocar um bloco, fazer uma escadinha para você poder descer. Nunca faça isso aqui na caverna. Porque isso aqui é um grande perigo. Outro perigo que você pode encontrar na caverna é a lava. Então, tome muito cuidado aí. Principalmente se tiver algum buraco que tenha lava. Então, que dá para não cair. Porque você pode morrer na hora. E ainda, você pode perder todos os itens. Se caso, você morrer na lava. Porque os itens não voltam mais. Você perde todos os itens na lava. Beleza? Então, tome cuidado aí. Se tiver lava. E se você chegar muito perto da lava, a sua temperatura vai aumentar. Outro perigo é você ir no bioma de neve sem alguma roupa para proteger do frio. Mano, esse aqui é um dos maiores perigos também. E outra, você pode acabar pegando uma gripe. Sim, aqui no Super Mario Kart tem gripe. Então, se você é novo aqui no jogo. Então, se você for no bioma de neve. Você vai ficar gripado. Então, e também pode morrer congelado. Então, no bioma de neve, você tem que ir com uma roupa para se proteger do frio. Uma roupa aí de frio, beleza? Uma blusa de frio. E também, você tem que ir com a fogueira. Porque aí a fogueira, ela ajuda a você se proteger muito do frio. Então, a fogueira... Consegui fazer uma fogueira para poder se proteger do frio, beleza? Outro maior perigo do SwarmoCraft É que não importa o bioma que você esteja. Pode ser no bioma de deserto, floresta, qualquer bioma que você esteja. Isso vai acontecer. Então, esse que é o outro maior perigo do jogo. Que é você subir na última altura do mapa. Se você for subir... Você tem que elevar uma fogueira. Ou fazer uma fogueira lá em cima. Beleza? Porque esse aqui não adianta você colocar blusa de frio que não vai te proteger. A blusa de frio só vai proteger você no bioma de neve. Agora, se você subir a última altura aqui do jogo, a blusa de frio não vai proteger você. É só a fogueira. A fogueira é a única solução. Porque aqui no jogo, quanto mais alto você subir, mais vai ficando frio. Então, se eu subir aqui até na última altura do jogo, eu vou morrer congelado. E não é só isso, não. Quanto mais alto você sobe, mais vai ficando frio, mais você vai congelando rápido também. Então, aqui em cima vai congelar muito rápido. Mas muito rápido mesmo. Então, eu vou subir aqui até na última altura para vocês verem como que congela muito rápido. Então, aqui já é a última altura. Eu não estou mais conseguindo colocar bloco. E vocês vão ver como que congela rápido. Então, se liga só, galera. Beleza? Mudei para sobrevivência. E estou de noite. E mesmo que é de dia, você vai congelar muito rápido. Olha só para isso, galera. Mano, você congela muito rápido. Então, esse aqui também é um dos maiores perigos do Swaggle Quest. Então, eu morri. Então, se você for fazer isso, leva a fogueira. E você tem que fazer a fogueira nunca acabar. Beleza? Então, você sempre tem que alimentar a fogueira. Beleza? Porque lá em cima é muito mais frio. E não importa o bioma que você esteja. Vai acontecer isso em todos os biomas. Outro maior perigo do Swaggle Quest é você encontrar um rinoceronte no meio da floresta. Toma muito cuidado com esse bicho aqui. Porque esse aqui é o mais forte do jogo. Então, ele te mata em dois danos. Então, o rinoceronte é muito forte. Então, toma muito cuidado aí quando você for no bioma de floresta. Vasculha bem. Para você não encontrar com o rinoceronte. Porque, mano, se ele ver, ele vai te atacar. E esse animal aqui, ele sente seu cheiro de longe. Você pode estar nessa distância aqui, por exemplo. Que se vier um leão ali, ele não ataca. Se tiver essa distância aqui, onde o rinoceronte está. O leão não vai me atacar. O urso não vai me atacar. Porque eu estou muito longe dele. Mas o rinoceronte é diferente. O rinoceronte, ele sente seu cheiro de longe. Então, se eu estiver aqui, ele já vai sentir meu cheiro e vai vir para cima de mim. Então, toma muito cuidado aí. Porque o rinoceronte, de longe, ele sente o cheiro. Já vê e já corre para cima aí. Beleza? Então, toma muito cuidado. Nos rios ou nos mares, também são os maiores perigos aqui do Super Bowl Quest. Porque no rio, você pode encontrar piranha. E, mano, todas elas vão para cima de você. E no mar, você pode encontrar, então, tubarão ou até baleia. Você pode encontrar também a orca. E a orca é o animal mais forte aqui do Super Bowl Quest. Também. Mas a orca, ela ganha do rinoceronte. O rinoceronte é mais forte na Terra. E quem vence é a orca. Aqui, ó. Já apareceu aqui já. Então, essa aqui é a orca. Ela é muito forte. Então, a orca, ela vence do rinoceronte. Porque ela é mais forte. Então, toma muito cuidado aí. Porque também, aqui no mar, é muito perigoso. Beleza? E a última coisa é... É a noite, pessoal. Sim. A noite... É... É sim. Também. Um dos maiores perigos. Mas, na verdade, é a noite... É o maior perigo aqui do Super Bowl Quest. É de todos os perigos que existem. Então, a noite é o maior. Por que a noite é o maior perigo? Porque a noite, galera, vem... Animal pra tudo quanto é lado te atacar. Então, você tem que estar protegido. Tem que estar dentro da sua casa todas as noites. Agora, se você tiver com armadura... Aí, sim, você pode sair à noite. Né? Pra caçar. Mas, sem armadura não dá, galera. Porque, à noite, galera... É muito fácil você morrer. Porque... Vem animal pra tudo quanto é lado te atacar. E, à noite, os animais, eles te tiram de longe. Igual o rinoceronte. O rinoceronte é cheiro de longe. Né? Como eu tinha falado... É... Aí, né? Então... O meu antiflete é te cheiro de longe. Mas... À noite, todos os animais... Te tiram de longe. Então, toma muito cuidado aí. Porque, à noite... À noite que eles atacam mais. Beleza? Então, à noite... É o maior perigo também aqui do jogo. Beleza? Então, toma muito cuidado aí. E esse foi o vídeo, galera. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então, esse aí... Foi o vídeo aí dos maiores perigos do survivalcraft. Então, curtiu? Deixe seu like aí. Beleza? E é isso. Então, tamo junto, galera. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E... Fui! 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 Fui!